A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais, Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará com a sua vida em segurança, a fidelidade de Deus te protegerá como um escudo, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia, ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada, você olhará e verá com os maus são castigados, você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa, Deus mandará que os anjos, os anjos mais poderosos dEle cuidem de você e da sua família para protegê-los onde quer que vocês forem, eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras, com os pés você esmagará leões, cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem que eu sou Deus, e quando eles me chamarem, eu os ouvirei, eu os responderei e estarei com eles na hora da aflição, eu os livrarei e farei que sejam respeitados e como recompensa, eu lhes darei vida longa, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pulo-ei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e amado, debaixo da oração da bênção do Salmo 91, a oração mais poderosa da tua palavra, é que nesse momento eu oro por esta vida, que recebe esta oração. Meu Pai, eu quero te pedir nesse momento, que todos os livramentos contidos nesse poderoso Salmo, nesta poderosa oração, cheguem nesse momento a esta pessoa, que está com o coração aberto, que está com o coração quebrantado, recebendo meu Deus esta oração, que assim meu Deus como a minha voz, está chegando até esta pessoa, que chegue meu Deus o teu socorro, que chegue meu Deus a tua misericórdia, que chegue meu Deus a tua benevolência. Pai, que a paz do Senhor abrace esta vida, que todos os levantes do inimigo contra a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, a saúde desta pessoa, aos sonhos, aos projetos, e tudo que pertencem a esta vida. Meu Deus, caiam por terra, porque meu Deus, a tua palavra promete, que o Senhor daria ordem, aos teus anjos, para livrar, para guardar, para proteger, aqueles, que confiassem no Senhor. E esta pessoa, meu Pai, que está recebendo esta oração agora, que está até este momento, ouvindo esta oração, em espírito e em verdade, este coração confia em ti. Este coração, meu Deus, tem fé no Senhor. E a tua palavra diz, que aqueles que confiam no Senhor, não são desamparados, não são envergonhados. Já dizia, dizia o salmista Davi, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, amém de engalpão. Então, meu Deus, quem confia no Senhor, não é desamparado. Quem confia no Senhor, não é envergonhado. Deus Todo-Poderoso, livre esta pessoa, livre esta pessoa, meu Pai, de todas as armadilhas do inimigo, que ao deitar e ao levantar, o teu Espírito, traga paz para este coração. Meu Deus, direciona os passos desta vida, tira todos os tropeços, todos os tropeços, Pai, que o Senhor está vendo, nos caminhos desta pessoa, tira Pai, porque o Senhor mesmo diz na tua palavra, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, datiei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia! Por isso, meu Pai, eu abençoo esta vida, como profeta, eu declaro as mais poderosas bênçãos, de proteção e de vitória, sobre esta vida. Levante uma de suas mãos, e diga assim, eu creio, diga, eu recebo, todos os grandes livramentos, do Salmo 91. Ora, é assim comigo agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores. Não nos deixes cair, em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre. Amém? Você toma posse? Escute o que eu vou te falar. As poderosas bênçãos, do Salmo 91, estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Falando em família, eu gostaria que você escrevesse nos comentários, o seu nome, e o nome dos seus familiares, que você quer que Deus venha abençoar, que você quer que o Todo-Poderoso, venha guardar, debaixo das asas, do Onipotente. Se até aqui, você ainda não deixou o seu gostei, é muito importante, para o crescimento desse canal, você apertar em gostei, para que o YouTube, entenda, que você aprovou, e ele faça com que outras pessoas, conheçam esse canal. Se você não se inscreveu, e você quer continuar recebendo, as bênçãos, as palavras reveladas, as orações, que nós colocamos aqui nesse canal, aperte na palavra inscrever-se, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Amém? Eu quero que você permita que Deus te use, e envie esta poderosa oração, para todos os seus amigos e familiares. Quantas pessoas nesse momento, estão precisando da poderosa bênção, das proteções do Salmo 91. Então faça isso, em nome do Senhor Jesus, seja um instrumento na mão de Deus. Outra coisa muito importante, eu tenho para te dizer, você crê nos dons espirituais, você crê nos recados de Deus, você crê que se Deus quiser, te visitar no teu sono, Ele pode? Eu quero falar algo muito importante para você. Hoje, às 21 horas, horário de Brasília, às 21 horas, eu falo horário de Brasília, porque pessoas de outros países, me acompanham nesse canal do YouTube. Às 21 horas, eu vou estar entrando ao vivo, aqui no meu canal, o canal Bispo Bruno Leonardo, e eu vou estar consagrando, eu quero que você prepare o travesseiro que você coloca a sua cabeça. Eu vou te mostrar segredos espirituais. O momento que Deus mais visita o ser humano é no sono, e nesta noite, Deus vai te visitar. Na noite de hoje que você dormir, Deus vai te visitar, ou com um sonho, ou com uma cura, uma libertação. Eu tenho feito lives, com 20 mil pessoas ao vivo, e são muitos os testemunhos. Então, eu quero que você participe, você vai ser muito, muito feliz, neste propósito. Prepare um travesseiro, para hoje, às 21 horas. Agora, tem que ser o travesseiro que você, vai colocar a sua cabeça à noite. Tá bom? Coloque o celular, para, te lembrar, 10 minutos antes, para você não esquecer. E também, se você não me conhece, e recebeu esta oração, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus, na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tem Instagram, e você não me segue ainda, me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, será um prazer para mim, ter você lá. Toda semana, eu tenho feito a live, das divinas revelações. E debaixo dos dons espirituais, eu vou chamar você, eu vou chamar você, pelo seu nome, falar tudo que Deus mandar. Inclusive, você, no momento que tiver algum sonho, e não souber a tradução, lá também, eu falo sobre isso. Tá bom? Que Deus e os céus te guardem. Que as bênçãos, do poderoso Salmo 91, estejam sobre a sua vida. veilas, eu vou chamar você, Obrigado.